Preciso que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerará aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presença informa o recebimento da seguinte correspondência, publicada no Diário Legislativo, em 11 de julho de 2019. O senhor Otto Alexandre Levi-Rei, secretário do Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 570, de 2019. Matéria recebida e designação de relator. A presença acusa o recebimento do projeto de lei 4.920, de 2018, em torno único, do qual foi designado como relator o deputado delegado Elie Grillo. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que seja realizada audiência pública para debater a fiscalização no estado de clínicas particulares voltadas para a internação involuntária de dependentes químicos, bem como as medidas adotadas para coibir possíveis violações, como cárcere privado, trabalho análogo ao escravo e maus-tratos nesses estabelecimentos. Em votação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos suspender a reunião por alguns minutos, só ter a impressão dos relatórios. É o Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para a População e a Estação de Rua. O CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, e a Comunidade Terapêutica, ele clama. Então, nós estivemos durante todo o dia lá na cidade de Contagem, juntamente com as pessoas responsáveis pela Secretaria de Defesa Social, de Assistência Social, desculpa, daquele município, e outros membros, outros servidores da Prefeitura Municipal também, realizando as visitas, ouvindo. O trabalho todo foi acompanhado pela equipe da TV Assembleia. E, ao final, nós fizemos algumas considerações. Todo o trabalho está disponível também, através de links da TV Assembleia. Eu vou ler a conclusão aqui da visita, que a visita permitiu à Comissão de Prevenção e Combate ao uso de crack e outras drogas conhecer diferentes modalidades e serviços oferecidos pelo município de Contagem para a atenção de pessoas com dependência de álcool e outras drogas ou em situação de rua e constataram o valor do trabalho ali desenvolvido. Ficou evidente a necessidade de o poder público fomentar o trabalho em rede, articulando serviços das áreas de saúde, assistência social, trabalho e educação, entre outros, para atuar na prevenção no uso de drogas, na assistência integral às pessoas com dependência química. A presidência considera como aprovado o relatório de visita nos termos do artigo 297-B do Regimento Inter. Agora, o segundo relatório de visita. A visita é realizada no dia 2 de julho de 2019, no Departamento de Investigação Antidrogas da Polícia Civil, localizado na Avenida Presidente Antônio Carlos, 901, no bairro São Cristóvão. Ali nós estivemos conhecendo todas as dependências do departamento, conhecendo a estrutura, o número de pessoal, os equipamentos que eles utilizam no trabalho de inteligência, e nós pudemos perceber que, apesar de todo o esforço e de todo o bom trabalho que vem sendo apresentado pelo Departamento de Narcóticos, a NARC aqui de Belo Horizonte, ainda há muito o que se fazer. A estrutura física do prédio era muito boa, foi recentemente reformada, porém, o número de pessoal é totalmente insuficiente para atender a demanda da cidade inteira de Belo Horizonte, região metropolitana, e prestar assistência a todo o estado de Minas Gerais. e o número de equipamentos tecnológicos utilizados na área de inteligência também é insuficiente. E a comissão apresentou algumas sugestões, e nós ficamos estarmos marcando novas reuniões para vermos em que nós podemos ajudar mais. Então, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack cumpriu a finalidade da visita, depois de conhecer a estrutura e o funcionamento do Departamento da Polícia Civil de Minas Gerais, responsável pela repressão ao uso de tráfico e outras drogas. Então, a presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Em Dago, os deputados, se tem mais alguma matéria a ser discutida, mais alguma colocação? Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.